Olá, hoje dia 17 de julho de 2020. Carlos, muito prazer. Venho aqui hoje fazer um apelo à população da Amorel. Meu nome é Jean Machado, sou médico anestesiologista com 22 anos de profissão, dos quais há 16 anos trabalho em Tubarão, nos dois hospitais e na Provida. Sou também professor de medicina na Unisul. Estou aqui para trazer uma visão de alguém que está dentro do dito olho do furacão. Além do treinamento das equipes de tubação profissionais da área da saúde, nós anestesiologistas estamos na linha de frente das equipes de enfrentamento direto da Covid-19, sendo entubando os casos que necessitam de ventilação mecânica ou trabalhando nas UTIs. Esta é a minha opinião e tão somente a minha opinião da situação. Realmente estamos chegando no limite dos nossos hospitais. Não somente em leitos de UTI, mas as medicações para entubar e manter os pacientes sedados estão tendo de ser racionados. Não é a realidade apenas da Amorel, mas de Santa Catarina e de várias regiões do Brasil. Leitos de UTI são muito importantes e devemos lutar para aumentar nossa capacidade. Mas essa é apenas uma parte da equação. No ritmo que estamos andando, se não fizermos nada para diminuir o número de contaminados, dobrar os leitos de UTI provavelmente não vai ser suficiente. Veja que estamos muito apegados em duas palavras mágicas, respirador e UTI. Vamos imaginar uma situação hipotética, uma hipótese, que nossa capacidade de leitos de UTI fosse infinita, ou seja, teremos tantos leitos de UTI quanto necessário. Provo para vocês que nem assim todos os problemas estariam resolvidos. A taxa de mortalidade gira em torno de 19% a 39% nos pacientes que entram em ventilação, ou seja, de cada 100 pacientes que entram na UTI, 39 podem falecer da Covid-19. Aí eu pergunto para vocês, quem aqui gostaria de participar dessa loteria? Ou gostaria de ter algum familiar ou próximo participando dessa loteria? De maneira alguma eu quero gerar pânico, quero gerar reflexão. Temos que parar e pensar. Enquanto não descobrirmos uma vacina, a única arma comprovada é o isolamento social, infelizmente. Como médico, sou defensor da ciência. Como cidadão, sou defensor da liberdade com responsabilidade. Precisamos diminuir o número de infecções pelo vírus. Esta é uma época difícil porque também temos aumento de outras doenças sazonais, doenças, por exemplo, respiratórias. E isso também afeta a lotação de nossos hospitais e suas UTIs. A saúde em uma pandemia é como um grande navio manobrando. Acredito que todos viram o filme Titanic. O nevoeiro atrapalhava a navegação e quando o iceberg foi avistado, o capitão imediato ordenaram ao timoneiro que virasse todo o lembre para desviar daquele gelo. Além de reverter as máquinas para tentar frear o navio, mas o navio continuou a seguir em frente e não dobrou o suficiente para não bater naquela pedra. Isso se chama inércia. A gente sabe que demora muito para parar ou desviar um navio do seu rumo. Leva tempo. Não é igual a frear ou dobrar a esquina com um carro. A saúde na pandemia é igual. Se demorarmos a tomar a decisão correta, nós vamos bater no iceberg. Por isso, eu acredito que o isolamento social, além das outras medidas de proteção, devem ser seguidas. Sabemos que os hospitais de Tubarão acabam atendendo uma região muito maior que a própria cidade. Por esse motivo, é essencial a colaboração de todos os municípios. Não adianta medidas isoladas. E a economia da região como fica? Empresários, autônomos, trabalhadores que estão perdendo seus empregos. O tal fique em casa é ainda mais difícil para aqueles que estão vendo seus negócios quebrarem. Aqueles que não estão conseguindo sustentar a própria família. Queria ter uma resposta mágica e afirmar que as restrições não vão piorar a situação econômica, mas a gente sabe que vai atrapalhar. Porém, não fazer nada só vai gerar um caos econômico pior, pois teremos um problema infinitamente maior lá na frente. Precisamos nos ajudar até nisso. Comprar no comércio local, ligue para seu vizinho e veja se ele está precisando de algo. Faça caridade para os mais necessitados. Não é fácil. É realmente uma situação que eu nunca passei na minha carreira como médico e nem em toda a minha vida. Agora vou trazer vocês para dentro do olho do furacão. Um dia no centro cirúrgico, fui chamado pelo enfermeiro. Era outra ligação. Tinha mais um paciente na enfermaria que iria precisar ser entubado e estava com Covid e iria para a UTI. Prontamente reunimos toda a equipe e materiais necessários e descemos. A paciente era uma jovem. O médico assistente que estava cuidando da paciente falou que ninguém tinha explicado que ela precisaria ir para a UTI e ainda por cima entubada. Entrei no quarto totalmente paramentado com os materiais de proteção. Encontrei aquela pessoa com a respiração muito rápida, nitidamente com muita falta de ar, tão rápida que presumi que não poderia falar. O desconforto era evidente. Comecei explicando que seria necessário encaminhá-la para a UTI entubada, pois seu caso tinha piorado e os exames mostravam isso. A paciente juntou fôlego para dizer duas frases, sendo uma uma pergunta. O primeiro falou, eu tenho dois filhos pequenos. E a pergunta foi, doutor, eu vou morrer? Meus 22 anos de medicina e seis anos de faculdade nunca me prepararam para uma pergunta como essa e julgo que vou morrer e jamais estarei preparado. No mesmo instante, me vi no lugar dela, como se eu fosse o paciente, pois tenho dois filhos também. Assim como minha família estava esperando que eu voltasse para casa naquele dia, a família dela esperava que ela voltasse para casa um dia. Foram cinco segundos que fiquei calado, mas pareciam minutos. A verdade, em torno de 30% de chance de falecer não era uma opção para ser dita, não podia falar isso para a paciente. Como falar qual era o meu desejo, que seria que tudo desse certo, sem mentir? Eu falei, vamos combinar assim, eu estarei lá no dia da sua alta do hospital para casa, está bem? Ninguém quebra o trato, combinado? Ela respondeu com um sorriso. Realizamos o procedimento, ela ficou vários dias na UTI e acabou recebendo o alto hospitalar e foi recebida em casa. Esta foi uma história com um final feliz, mas outras tantas não tiveram este final. Realmente eu sinto muito pelos pacientes que morreram com a Covid-19. Sinto muito por seus familiares. Estamos lutando pelos médicos que estão hospitalizados e não vamos desistir nunca, mas nós médicos precisamos da ajuda de todos. Está na hora de praticarmos empatia, amor ao próximo. Então eu peço, vamos respeitar as normas colocadas, respeitar o isolamento. Tudo isso vai passar. Estamos juntos nessa. Se você puder, fique em casa. Muito obrigado.